O mês que antecede o Natal oferece uma menor quantidade de jogos, mas guarda alguma das pérolas imperdíveis. O que leva os jogadores a olharem para as suas carteiras para decidir se compra todos, ou escolhe entre o novo jogo do Hideo Kojima, um título canon promissor de Star Wars, ao invés de na nova geração de Pokémon. Complicado, certo? Fica então com os principais lançamentos de Novembro. Mario e Sonic e os seus amigos estão de volta para a Uniforças para competir nos Jogos Olímpicos, desta vez em Tóquio 2020, concentrando uma série de modalidades e minijogos para jogar em família. Um aspecto interessante nesta edição é que o jogo tem um modo histórico que faz a ponte entre a nova edição dos Jogos Olímpicos e os Jogos de 1964, igualmente na cidade japonesa, adaptando o ambiente entre o 3D atual com o aspecto de 8 bits da velha guarda. Produzido pela Frontier, o estúdio David Braben, o criador de Elite Dangerous e Planet Koster, e mais recentemente Jurassic World Evolution, Planet Zoo promete ser o mais detalhado simulador de jardins lógicos, oferecendo cuidado na criação de animais, temas ecológicos e noções de preservação, mas enquadrado no conceito de parques temáticos. É, portanto, um taikon. O jogo é o resultado de uma extensa investigação em jardins lógicos reais, em que a equipa entrevistou veterinários, tratadores, gestores e outras pessoas ligadas ao mercado do Jesus, para transformar o novo título numa experiência mais autêntica possível. Depois do sofrimento pelos fãs, a Rockstar acabou mesmo por confirmar a adaptação do Fantastic Red Dead Redemption 2 para o PC, aquele que é já considerado um dos jogos mais vendidos de sempre, com 35 milhões de cópias distribuídas. Dendo em conta que se trata de uma percuela do primeiro jogo, quem não tenha jogado não passará completamente ao lado. Vistam assim as botas e o chapéu de cowboy e participem nas aventuras de Velho Oeste. Já podem saber tudo sobre o novo jogo do Kojima aqui no canal, com a review. Mas aqueles que ainda têm dúvida, não hesitem. Trata-se de uma das melhores experiências do ano. É bonito e original, com uma história repleta de momentos mindfuck, mas com interpretações deliciosas de alguns nomes de Hollywood. E nunca esquecer o BB, um dos catalisadores de toda a narrativa. A famosa série Professor Leighton chega à Switch numa aventura protagonizada pela sua filha, que é Trial Leighton. Mais uma vez, os jogadores vão ter de ajudar a resolver casos misteriosos em Londres, e é mais uma oportunidade para os jogadores puxarem pela cabeça para resolver puzzles cada vez mais complexos. O novo jogo da série coloca a ação em Palm City, uma metrópole inspirada em Miami, oferecendo corridas tanto de dia como de noite. O jogo tem uma série de opções de caracterização das viaturas e, claro, perseguições policiais que prometem não dar tréguas aos jogadores. Falta saber como será a progressão do jogo, a sua narrativa, e ver como é que Electronic Arts lida com as minhas transações. Penso que ninguém pediu um jogo baseado em Jumanji, o filme da aventura protagonizado pelo Dwayne Johnson, The Rock. As personagens do filme estão de regresso neste jogo, e vai permitir jogar em cooperativo para 4 jogadores. Será que vai ser baseado no próprio jogo de tabuleiro que serve de moto ou filme? Não sabemos nada sobre o jogo. Preparados para a nova geração de Pokémon? A série principal estreia-se na Switch com dezenas de novos monsturinhos para colecionar, uma nova região para explorar chamada Galar. O jogo apresenta o regresso de batalhas aleatórias, um passo atrás nos jogos que se viam as criaturas no cenário. Mas de um lado geral, vai haver muito para descobrir e explorar nesta nova aventura. Se tudo correr como planeado, a nova aventura de Star Wars tem tudo para ser um dos melhores de sempre. Parece contraditório, sendo o jogo de Electronic Arts pelo que tem vindo a fazer nas suas premissas, mas Fallen Order está a ser produzido pelo Respond Entertainment de Titanfall. Já foi prometido foco total na história e sem lookbox já à vista. Os combates prometem inspiração em Dark Souls e a narrativa já foi considerada canónica. Que a força esteja connosco. Um dos maiores clássicos da Sega Dreamcast está de regresso, uma nova aventura dirigida para Yu Suzuki. Foram muitos anos à espera desta produção, que teve uma campanha com sucesso no Kickstarter, amelhando cerca de 7 milhões de dólares dos seus fãs. Yu regressa para mais uma aventura cheia de ação, num mundo para explorar onde não faltam máquinas arcade para jogar e clubes de combate para lutar. Apesar do potencial, Sniper Ghost Warrior ainda não encontrou a sua direção certa, e o Contracts promete oferecer uma melhor experiência na pele de um sniper, mas também mais formas de eliminar os seus alvos. O jogo vai apresentar 5 regiões inspiradas em locais reais da Sibéria. Há uma nova mecânica chamada Dynamic Ritical System, que ajuda a gerir a balística em condições meteorológicas adversas. E foram estes os principais destaques do mês. Partilha comigo aqueles que vais jogar e quais gostarias de ver aqui no canal. Não te esqueças de deixar aquele like para ajudar a partilha. Obrigado por assistires e vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho